E para finalizar, a multiplicidade dos encontros de grandes artistas segipanos. Ao pôr do sol da colina azulada do Senhor do Bonfim, em Laranjeiras, a cidade histórica é palco do seu encontro cultural majestoso, entre músicas e poemas, com participações de Lari Lima, Mauá, Paulo Araújo, Tata, Eitor Mendonça, João Vitor, Kleber Melo e Tontoi. Que time, né? Confira só! Não quero poder, quero poder você Não quero perder, quero perdoar Não quero primeiro, mas quero vencer Posso até chorar, mas eu vou chegar lá Quando acordar Que não seja tarde, seja manhã, quando o sol raia, com frutas, com banhos de mar, quando acordar E lá vai mais um guerreiro Com a força da luz que vem de dentro E lá vai mais um guerreiro Com a força da luz que vem de dentro E lá vai mais um guerreiro Com a fome E lá vai mais um guerreiro Com a força da luz que vem de dentro É a fome Na barriga dos homens A fome Na barriga dos homens A fome Na barriga dos homens Pra mim, o homem é capitão do mato do próprio homem Não deixa ninguém fugir do latifúndio mental Segipte é o rei Segipte é o rei E o que é o rei do momento Do ciclo da cana ao ciclo do concreto Da escravidão que todos nós vivemos Apertados no apartheid Apertados no apartheid Apertado entre os atos públicos de omissão No apartheid do peito da escravidão que todos nós vivemos No apartheid no apertado entre favelas sem salas periferias Mulas humanas mexendo O fogo morto das usinas Dos donos da capitania Segipte é o rei E que é o rei do momento Ter sobre o ser Ter sobre o ser É hora da libertação acontecer Libertar-nos para libertar Libertar a raça humana Essa fome Esse vazio Preenchido por gana Por grana Ser sobre o ter Ser sobre o ter Sejamos palmares Gandhi Luther Dorothy Almir do picolé Malala Mandela Para quem vocês batem as suas panelas Porque há fome na barriga dos homens Sejamos palmares Gandhi Luther Dorothy Almir do picolé Malala Mandela Para quem vocês batem as suas panelas Porque há fome na barriga dos homens 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 Na barriga dos homens Há fome Qual é a vacina pra ignorância? A fome na barriga dos homens. 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 E boa noite. Eu não quero matar um leão por dia. Sobre leões e paz. Eu não quero matar um leão por dia. Eu não quero matar um leão por dia. Deixa o menino brincar de paz. Deixa o menino brincar de paz. Vamos entender a violência. A quem ela satisfaz. Os que lucram com as diferenças. Vendem a guerra. Não há paz. E vamos entender a violência. A quem ela satisfaz. Os que lucram com as diferenças. Vendem a guerra. Não há paz. Eu quero a revolta de Gandhi. Eu quero a catarse de Buda. Quer pra ver se alguma coisa muda. E quer pra ver se alguma coisa muda. Sobre leões e paz. Eu não quero matar um leão por dia. 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 Mataram um pobre um dia desses. Eu não quero matar um leão por dia. Eu não sei se vocês viram. Um caçador americano pagou para matar o último leão da reserva. Esse leão ele tinha nome. No levingano confiou no ser humano. O nome dele era Cecil. No lenidano confiou no ser humano. Eu era criança e me levaram lá no parque da cidade. Lá estava ele com as costelas aparentes. Languido com medo no olhar. Eu era criança. Aquilo não me parecia certo. Depois me levaram no circo. Lá estava ele novamente com medo. Languido com as costelas aparentes. Não, não. Eu não quero matar um leão por dia. Eu estou na luta. Mas não me pare na rua e me pergunte. Você está na luta. Eu não queria. Eu não queria. Eu quero matar um leão por dia. 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 Que ostenta a bala Bem, bem, a criancinha que matava o coleguinha Depois manda o outro pra vala E eu me pergunto, é assim que a humanidade caminha? Não, eu não quero matar o nenhum por dia Porque a gente só ensina as nossas crianças a brincar de guerra Depois ele vai lá e mata o semelhante O semelhante vai, deixa Deixa o menino brincar de paz 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 Eu quero a revolta de Gandhi Eu quero a catarse de Buda Quer pra ver se alguma coisa muda Quer pra ver se alguma coisa muda Eu quero a revolta de Gandhi, eu quero a catarse de Buda Eu quero poder tocar os chãos com as minhas mãos duas E ver nascer novas muitas Eu quero a revolta de Gandhi Eu quero a catarse de Buda A revolta de Gandhi Aquela revolta que começa por você mesmo Você, você sendo a revolução Eu quero a catarse de Buda Que sai dos palácios e vê Que o que reina no mundo É a pobreza, é a miséria Eu quero a catarse de Gandhi Eu quero a revolta de vida Deixa o menino brincar de paz Deixa o menino brincar de paz Deixa o menino brincar de paz E nessa cidade todo mundo é de Oxum E nessa cidade todo mundo é de Oxum Homem, menino, menina, mulher E toda essa gente irradia magia Ora, iê, iê Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha E seja tenente ou filho de pescador Ora, iê, iê Ou importante desembargador E, ô, e, ô E se dá presente é tudo uma coisa só Ora, iê, iê A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é de Oxum 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 Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Ora, iê, iê Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar E nessa cidade todo mundo é de Oxum Homem, menino, menina, mulher E toda essa gente irradia magia Ora, iê, iê Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha E seja tenente ou filho de pescador Ora, iê, iê Ou importante desembargador Eu sei tenente ouトミー Eu vou me trazer Eu vou navegar Eu vou navegar E os r costum É Deus É Deus Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Ora, eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar E eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar É de Oxum Eita, que lindeza Que massa estar aqui com vocês Vamos embora Todos os artistas que prestigíamos Num programa de hoje São abraçados pela Lea de Blanc Com apoio da Fundação de Cultura e Arte A Peripê, Governo de Sergipe Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal E você já sabe que te espero aqui Na próxima quinta, às oito e meia, tá? Muito obrigada pela sua companhia Um cheiro e até a próxima Tchau! 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 Obrigado.